Olha só Oi o neguinho é criminoso e ela é criminosa Só o ódio na piroca o bonde te taca mandioca é só pena Oi o neguinho é criminoso e ela é criminosa Pra tá aqui na minha base e pra fazer o roça-roça É só pentado, é só pentado De 40 na tua chota é só pentado, só pentado De 40 na tua chota é só pentado Tá datada de 40 na tua chota Só pentado, só pentada